A Márcia Brandão morava de favor no bairro São José em Palmas, agora vai mudar para o empreendimento Bom Pastor 2. Ela foi uma das beneficiadas do programa assistencial das famílias cadastradas no sistema da Coapar. É bom, né, que a gente não tenha, como se diz, a gente não tenha as coisas no nome da gente, agora a gente vai ter, né. Tá feliz? Tô feliz, bastante. A Márcia e os filhos serão os ocupantes da Casa 477 do Conjunto Habitacional formado por 75 moradias. Quem ficou muito feliz também com a conquista da Márcia foi a comadre, Laerciane. Bastante, porque ela merece, realmente merece sim. E faz uma recomendação. Dá valor, porque quem ganha tem que dar valor, porque não é sempre que a oportunidade aparece. Cada casa custou 70 mil reais, tem 45,57 metros quadrados, dois quartos, cozinha, sala, banheiro. O tempo de obra foi dois anos. As moradias têm sistema solar, casa com laje. Todas contam com instalação dos padrões de energia elétrica, redes de abastecimento de água e esgoto, pavimentação das ruas e iluminação pública. A sobra do lote atrás da moradia está reservada para duas mudas frutíferas e uma horta vertical. As famílias também receberão uma muda de IP e profissionalização. Diferente dos outros conjuntos habitacionais, o tempo de financiamento desse é de 120 meses. E a parcela vai de 80 a 270 reais. As famílias beneficiadas atenderam aos critérios exigidos pelo programa de habitação. São famílias com renda até 1.800 reais, e daí tem alguns critérios do município, que seria a moradia há três anos no município. Então, é selecionadas as famílias. Após a seleção, a gente encaminha para o CITAC, que é um sistema da Caixa Econômica, e que lá eles vão dar o parecer. Após isso, também é encaminhado para a Coapar, porque a Coapar tem o registro. Se algum beneficiário já tenha recebido anteriormente a casa, é cortado esse benefício. Quem vender ou alugar a casa vai perder a posse e o direito de participar de outros programas e financiamentos habitacionais. Agora começa um trabalho assistencial de adaptação das famílias no endereço novo. A partir do momento que receberem a chave, eles já podem fazer a mudança. Isso não quer dizer que a gente entregou e não continuou o trabalho. Muito pelo contrário, agora é que começa todo um trabalho com as famílias. Um acompanhamento, organizar, porque cada um mora numa região. Então, tem toda aquela adaptação com vizinhos. E aí começa novamente uma outra etapa de trabalho. Então, vamos lá.